Pavão misterioso Pássaro formoso Tudo é mistério Nesse teu voar Ai se eu corresse assim Tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Pavão misterioso Pássaro formoso Tudo é mistério Nesse teu voar Ai se eu corresse assim Tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Pavão misterioso Nessa cauda Aperto em leque Me guarda moleque De eterno brincar Me poupa do vexame De morrer tão moço Muita coisa ainda quero olhar Pavão misterioso Pássaro formoso Pássaro formoso Tudo é mistério Nesse teu voar Ai se eu corresse assim Tantos céus assim Tantos céus assim Como essas paíscas, despeja esse trovão Desmancha isso tudo, não, que não é certo, não Pavão misterioso, pássaro formoso Um conde raivoso não tardar a chegar Não tem mais minha danzela, nossa sorte nessa guerra Eles são lindos, mas não podem voar Não tem mais minha danzela